Do nada eu tô fazendo live, eu digo show é, tá animado. Quer dizer que o B13 tava coisando, né B13? Brincando um pouquinho. Brincando de fazer menino. Falei isso. Daqui a pouco o B13 hard, me ajuda a comprar fralda. Vai, vai brincando, viu? Agora não, espera mais um pouquinho. Não encapa não pra tu ver. Só que perto de mim é o Maia. Passa por mim também. Ele tá vindo aqui, mano, o cara traz ele pra mim, velho. Quanto tempo, Patrice? Me hard. Oi. Eita, caralho. Quanto tempo, Patrice? Quatro anos já. Faz muito tempo, já. E aí, ele tá procurando. Ele tá comigo ainda, velho. Ele tá comigo, me achou. Quanto tempo, eu vou ativar mais um gerador aqui. Quanto tempo, eu vou ativar mais um gerador aqui. Eu tô, acho que eu tô agora. Ele tá aqui ainda. Tá rondando aqui onde eu tô. Ele saiu do aviso quando eu vou aí. Tá. Aí, ele saiu agora. Foi lá pro outro lado. Não, voltou, voltou. Voltou, não veio não. Voltou. Tá aqui ainda. Cara, vocês podem meter o gerador igual o louco pro lado aí. Ele vai ficar aqui me camperando. Vai um aí, tu. É, veio um cara aqui agora. É tu que tá aqui, correndo, né? Ixi, B13. Isso é difícil. Vai dar muito ruim. Puta que pariu. Ele tá bem aqui. Ele viu, foi eu aqui. Deixa eu te derrubar. Pra ele salvar o outro aqui. Morri. Segundo gancho. Ah! 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 Eu já fui duas vezes pro gancho, tu já foi duas vezes, isso ainda tem falta quatro gerador. Cara, ele tá onde? A minha já morreu, velho. Fez um. Tentar fazer outro. Ah, aqui voltou pro zero, velho. Vixe, ele tá bem aqui. Já vi ele. Tô indo pra esse lado bem aí. Ele tá vindo? Ele tá vindo? Ele tá com essas bandas aí. Rapaz, que partida, velho. A partida tá foda. Se não é ganhar... Se não é ganhar... E o mapa ainda não ajuda. Se não é ganhar, tá de parabéns. É, o Jim veio tudo fácil pra ele. Ele tá vindo aqui, B13. Corre. Claro. Morri, cara. Entra lupar ele aí. Tô no gerador, ele veio em mim. Consegui. Já apagou o totem, velho. Apagou. Entenderam o totem. Vamos curar logo, né? Daqui eu tô vendo ele. Ele tá lá do outro lado. Da rua. Tô me curando e vou lá pro gerador. Tô indo lá pra aquele gerador. Matou, Rafa. Tchau, B13. E aí, velho. Valeu, B13. Já era. Era uma vez, B13. É, minha chance é ele matar essa menina, velho. Ah, vai ter que continuar, mano. O quê? Eu ia ter lá tu, velho, jogando. Tu saiu. Foi, sem querer. Que, mano, eu já... Às vezes eu sou muito burro, velho. E agora que eu não sei ajustar ninguém, velho? Ô, velho. Por que que ele não derrubou logo essa menina, mano? Ele viu eu? Não viu, não. Bom, derrubou ela. Boa. Mano, vou esperar ela morrer, hein? Tô nem aí. Só falta ele vir certinho em mim também. Eu vou ficar muito pistola. Na real. Real mesmo. Ah, tá de sacanagem, velho. Na moral, isso é sério? O quê? Ele viu certinho em mim? Mano, o mapa todo tá ajudando. Boa, boa, boa. Vai, ret, vai, ret. A chasse foi? Não. Ele me viu. Cadê essa hatch, velho? Tem como sair dois na hatch? Não. Só um. Achei a hatch, hein? Boa, moleque. Filho da puta! Ah, o bicho entrou no armário, velho. Tomar no cu, mano. Olha isso, velho. Ah, mano, o boneco entrou na porra do armário, velho. Mano, eu apertei, velho. Eu apertei o bagulho. Ele entrou foi no armário, velho. Não, mentira que tu na hatch deviai apertar pra entrar. Ah, tá de sacanagem, velho. Eu apertei pra entrar. Eu apertei pra entrar. Ah, mano, vai virar short, velho. Na moral, isso vai virar short. Tu apertou pra entrar de um jeito.